Por que eu não estou surpreso? 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 Umba mais Umba mais Esse, mano, é um problema, né, cara? Era um problema Obrigado pelo like, Jefferson Cara, estamos no mato sem cachorro Estamos no mato sem cachorro Cara Do nada do Ponga Hadr Caralho, triple kill Meu amigo Meu amigo É 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 Eu nem sabia que dava pra eu pagar nada aqui, mano E a minha cabeça, ó A gente vai se virando com o que tem, né, por enquanto Ô, você tá aí, pai Nossa, aleluia Você tem ela? Ela que eu quero, você tem? Nice, nice, nice Nice, mano, nice Pronto Zeramos o game, acabou Acabou, acabou, zeramos Tá, o negócio é o seguinte Que eu vou fazer agora Eu vou vender Minha rótica Vou comprar ela Vou tunar só os Firepower e os bagacetes Capacidade eu não vou Coisar Agora o game vai ser o seguinte Eu vou voltar E abrir o Trainer E colocar 99 balas em todas as minhas armas 999 balas E... Continuar, porque não dá, mano Sinceramente Assim não dá Vamos lá Vamos abrir o Trainer Deixa eu pedir Trainer Tá, ele já Tá, tá, tá Eu vou vender Sure Tá, deixa eu ver se deu certo Beleza, deu certo aqui Agora Hackzinho básico, brabo né Sem hackzinho, o que a gente somos? Tá, deixa eu ver se deu certo Tá, deixa eu ver aqui Esmeralda? Esmeralda? 71 mil pontos, caralho Que isso hein mano Cadê TMP? TMP A É isto mesmo Que eu queria TMP A Vamos ver aqui agora. Indique que é não armo. Vou colocar 100. Não gostei. Entendi. Entendi. Tem alguma coisa aqui embaixo. Entendi. 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 O veci, blue Tá aqui mais capasca louca Hum... Clossure of Church... Aqui a gente coloca... Clossure of Church... Clossure of Church... Apoca R$750. o jogo tá fora do eu vou salvar e fechar o treino vamos ver uma coisa eu vou abrir o trainer de novo tem o volvete blue né uma dasếca ele a equipe eu vou abrir o nome Nice Brabo Bom, acho que é só isso, né? Bom, acho que é só isso Bom, vamos lá Bom, vamos lá Tá um pouco difícil mexer aqui Consegui não Bom, coloquei aí Algumas balinhas, né? Pra gente Conseguir Espero que dê pra passar com isso Eu acredito que agora vai Ua, acho que vai O que você achou? O que você achou? As granadas É... O que é isso? E aí 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 Beleza E aí Bom, vamos lá Caralho Caralho, já começamos muito bem Toda essa compra que eu fiz, sabe pra que que serviu? Para nada Toda essa compra foi à toa Uhul, ué Que legal Que legal, você é sensacional Muito bem, você está de parabéns Sensacional Muito bom, você é o animal Cara Apesar que é foda mesmo Caralho, mano Foda-se Não Caralho 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 Oh, meu amigo Oh, oh Hum é que eu matei o nosso querido amigo se eu errei o tiro carai cabe matando pois E aí E aí E aí E aí Caralho E aí E aí Todo mundo estoura a cabeça agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, mano Tem um agarrador ainda Eu não sei onde está esse agarrador Caramba, mano Caralho 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 Infiltrar Ah, mentira Que eu ia ganhar uma Striker Caralho, o cara criou um bagulho Novo, mano Que legal Que legal, né, mano Muito top Que da hora Foi infiltrado, sei lá Dois doutor salva-foda-se Ali embaixo Ai, papai Não lembro dessa parte do E4 É porque ele, o cara, fez novo O cara do mod, ele fez novo Nossa, que da hora, mano Caralho Dá pra mim pegar Ah, tem que atirar pra pegar Tá, não tem como aqui, né, mano Vamos matar eles primeiro Mega bravo Não, mega é foda, mano Não sente dano Mega é o bravo Putz Caralho, mano Caralho, mano Que arrependimento ter comprado as coisas Nossa senhora Caralho, mano Tá achando que vai ser fácil? Então eu tenho um striker pra vender 6.0 Eu posso voltar Não adianta eu voltar, né Eu posso voltar Deixa eu ver se ele vai estar aqui Tá, ele volta Isso é bom Vamos vender já Bem-vindo Bem-vindo Cara, eu acho legal ele me dar uma striker Tá, vamos nós de novo Tá, vamos nós de novo Cara, brota muito Muito inimigo, você viu Muito inimigo, mano Obrigado 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 Muito obrigado Eu soube Obrigado 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 Tá, vou jogar mais essa horinha Aí eu vou fazer uma pausa Pra tomar um gavé O meu negocinho Aí nós volta Cara, achei da hora Essa área que ele fez, mano Que incrível, velho Tá, como é que eu faço pra matar Esses dois caras, mano Cara, é muito fila da puta, mano Ele fez o bagulho pra granada não pegar, mano Não pegar no chão as granadas Conforme você joga, não pega, você viu? Que legal Aí a granada só pega aqui, ó Caralho, mano Como que o cara faz isso comigo? No chão não pega a granada, velho Foda, né? Ele… ele кого acabou Eu vou lá bubblegam Ele há Meuage Desculpação Xgrava 8 20 20 20 23 30 20 19 20 22 22 22 22 Não. Isso não é incrível nascer granada. Caralho, mano. Eu tô até perdido o que eu faço aqui. Mano, não tem pra onde eu saí. Não tem pra onde eu saí. Caralho, mano. Corre. Caralho. Boa. Boa, caralho. Boa. Boa, caralho. Isso aqui quebra. Psss. Cara, foi aqui que eu perdi a Ashley, né? O que será que ele fez, mano? Não, acho que tá bom de granada. Vamos assim, mesmo. Ah, claro. Caralho, parece um canhão, mesmo. Ah, amigo. Ele tá muito mais rápido. Ele aumentou a velocidade dele, mano. Caralho, ele aumentou a velocidade dele. Ele aumentou a velocidade. só não tem como olha isso Ainda bem que nós tínhamos canhão de mão. Caralho, pensou esse cara comer minha cabeça agora? Não, o agarrador nem sente a tira. Nem sente. Tá, ele fez eu voltar, mano. Que degora. Meu amigo. Caralho, errei. Ele fez eu voltar, mano. Entendeu? Então, no caso, eu voltei. Onde eu vou pra cá? Lembra quando eu falei que não dava pra pegar aqueles bagulho lá? Acho que agora vai dar. Putz, eu peguei uma arma. Não foi uma arma, não? Não foi uma arma, não foi uma arma. Putz, só a bala vindo. Mas eu acho que mesmo assim não vai dar pra mim pegar. Eu acho que ele fez aquilo lá pra... Pra ser impossível de pegar mesmo. O melhor é que dá pra voltar tudo o jogo, né? Esse foi e dá pra voltar até aqui, no caso. Eu vou subir de teimoso, mas acho que não dá pra voltar mais que isso. Caralho, mano. Que mod foda, né, velho? Que da hora. Dá pra voltar aqui e aí daqui não dá pra voltar mais. Não dá pra voltar. Cara, não dá pra pegar, mano. Tem o TMP ali. Ah não, é uma Matilda, mano. Sacanagem. Não dá pra voltar aqui, mano. Não dá pra perguntar aqui. Então vou aproveitar que eu tô aqui Vou parar um pouquinho Que eu vou comer Um pedaço de panetone e tomar uma coisa